Quando vai aparecer o verde, é pra botar nos dois dedos. Olívia, eu me lembrei de você essa semana, eu botei no canal, acho que foi o TNT, tava passando o Alvi, o Simon, e qual é o outro? Aquele que nós vemos no cinema. Ah, eles aprontaram tanto. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Cris, nós vamos dar uma paradinha no caso? Vamos lá no açougue? Eu vou comprar uma carne no dia, a gente faz o arroz. Não, eu já deixei a cebola cortada, eu piquei na tábua, cortar a carne, já deixei o negócio da farofa pronto. É só fazer o arroz. A gente podia até almoçar ali no quiosque, mas no caso é mais aconchegante. Vira do quiosque que é gostosa ali. Hoje é aniversário da minha mãe? É, que eu tinha hoje. Ah, só vim na extrema. Hoje é aniversário da minha mãe? Não. Não. Não, ano a 8h de março? Eu tinha na minha mãe. Não, o dia da mulher? Ou 8h de março? A diário da mulher, né? Agora a gente está trabalhando